É verdade bicho, é verdade Como assim, velho? Caralho, o cara tá me metendo... Sim, velho, o cara tá correndo pra caralho O Sijin deve tá bugadaço Eu não tô encher, não, vocês vão ver depois, eu vou gravar um pedaço aqui Pra ver o que que tá acontecendo Caralho, esse cara tá indo, velho Tá aqui dentro, ó Tá nada Ah, nada O cara não quer morrer não Tem a maior vida Tô entalado num lugar que não consigo sair Ele parou Tá aqui, tá aqui comigo O Sijin tá entalado Eu tô entalado, tá todo mundo Vamo lá Achei a saída Tá aí em cima Tá aqui Tá os quatro aí? Tá aqui, tá aqui Entrando nessa porta aqui Esquece isso Ah, caí Derrubei um Tem um na esquerda O que eu derrubei? Cadê? Matei um Matei o contrato, matei o contrato Derrubei o outro Tá aqui, tem um a mais aqui Derrubou? Tá onde, tá onde? Tá aqui, tá aqui, tá aqui Onde o Sijin? Eu e o Sijin tamo cercando aí no muro aqui Já vi, já vi Eu tô em cima, tô em cima olhando Tá aqui, aqui ó Boa Não, boa não Derrubei, matei, matei Equipe eliminada Já separa a dinheirei pra me ressar que eu vou morrer Ó, me dá Ou, faz... O Sijin jogando sem a textura do chão, muito bom Não, vocês vão ver Eu tô gravando aqui Vocês vão ver o que tá acontecendo É isso aí O Sijin couper Música 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 Obrigado.